O é, Coelho? Canja na quarta-feira e enlouqueceu, Coelho? Não, eu sei que é sextas-feiras, claro que é. Mas, quando o artista vem de um país longínquo, como a Esbórnia, como não recebê-lo com honras e adaptando os horários? Senhoras e senhores, o SBT Rio Grande orgulhosamente apresenta... O maestro Grauno Sangue e a pianista Nabiha. Tudo que nos contraia a Esbórnia contra a Traca As bárbaras, mestre! Honra, enorme recebê-lo aqui. Para nós também, igualmente. Eu queria recebê-lo com uma dose de Znarovia, uma boa vodka, mas nessa hora tem muita criança. É verdade, e a gente já abandonou esses livros. Senhorita, com licença, senhorita. Bem-vindos. Nabiha. 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 Isso, exatamente. Depois que o maestro Blitzkaia voltou para a Esbórnia, de forma definitiva, nós... Nabiha veio da Esbórnia para se juntar a nós no projeto A Esbórnia contra a Traca, uma legítima continuação da saga esbórniana. Uma rendição, digamos assim. Nabiha veio render o... Exatamente. Uma continuação. Blitzkaia. Exatamente. Uma continuação. O retorno. O retorno. Exatamente. A Esbórnia contra a Traca. Que maravilha! Depois dessa baixa que tivemos com o maestro Blitzkaia, a Esbórnia contra a Traca. Já contra-atracamos diversas vezes aqui no Teatro São Pedro. Já lotamos 16 sessões no Teatro São Pedro. E neste final de semana, dia 18, sábado, no Teatro da Fevale. Aquele teatro magnífico lá em Novo Hamburgo. Um dos teatros mais lindos do Brasil. É verdade. Do Brasil. Estaremos lá com a Esbórnia contra a Traca. A Esbórnia agora atracando no Rio dos Sinos. Que maravilha! Notaram aí, gente? É agora, então, no sábado... Teatro da Fevale. Teatro da Fevale em Novo Hamburgo. Que horas? 20 horas. 20 horas. Quem é o... Enfim, uma grande oportunidade para rever, para recordar aquela alegria. O imenso sucesso que o Tango de Tragédias ofereceu aos brasileiros durante três décadas. Sim, três décadas. Trinta anos em cartaz. Antes do maestro Blitzkaia voltar definitivamente para a Esbórnia. Foram 30 anos e a Esbórnia está dentro das pessoas, dentro dos brasileiros, não é? Então, cada um tem a sua Esbórnia na cabeça. E em nome do governo da Esbórnia, nós estamos definitivamente voltando para contra a Traca. e com projeções do filme no meio do espetáculo. Ah, sim. O filme, este filme é de animação, lançado pelo estúdio do Otto, aqui, que ganhou vários prêmios, participou de festivais internacionais, e agora está passando em... TV's a Cabo, está no Cinemax, pode falar em outros canais aqui? Pode. Cinemax, no HBO, está passando. E há projeções de sequências do filme e nós tocamos. Eu e Nabiha interagimos. Nabiha, uma grande pianista formada pela Libertock Universitique de Musique de Esbórnia. Que maravilha! Como é que faz para visitar a Esbórnia ou a Esbórnia nos visita? A Esbórnia está visitando, não é? Neste momento estamos com a Esbórnia aqui, não é? Sim. Contra, atracando. É um país musical itinerante, ele está em todo lugar, em todas as pessoas. É, sendo uma ilha flutuante, que se desloca pelos sete mares dos sete mundos, e nós estamos, então, a Esbórnia vai se deslocando, vai chegando, entrou na Bacia do Guaíba, atracou! No Teatro São Pedro, diversas vezes novamente, e entrando pelo Rio dos Sinos e pelos rios adentro do Rio Grande do Sul e fora. Estivemos agora, pelos sete mares, navegando, mês passado, numa turnê em Portugal. Opa! A Esbórnia se deslocou, atravessando o Atlântico, entrando no Rio Tejo e indo para o interior de Portugal, em festivais importantes, festivais internacionais. No caminho contrário do Descobrimento. Do Descobrimento da Esbórnia ou do Brasil? Do Brasil. Do país vizinho. Exatamente. O Descobrimento da Esbórnia é todo dia no Brasil, não é? É, e nunca... O que acontece... Você sabe, porque você dá as notícias, não é? E o Descobrimento da Esbórnia é o que a gente mais fala aqui. Descobrimento da Esbórnia. E cada personagem que merecia ir para a Esbórnia também, não voltar. Exatamente. Via a questão dos presos aí, ele está muito parecido com o Congresso Nacional, não é? É, da Esbórnia. E do Brasil também. Olha ali, olha lá. Maestro, nos brinde com mais um tema da Esbórnia, por gentileza. Olha só, tivemos ali, aquilo é um... O coral de crianças. Os juntos de coral esborniano. O coral jovem da Esbórnia. Que maravilha. Esse é o coral jovem daqui. E lá em Portugal fizemos com três corais diferentes, cantando o drama de Angélica, aquela música fantástica, que é toda composta em proparoxítonas, uma pérola da língua portuguesa, levamos para os portugueses, que não conheciam. Vamos fazer mais uma? Vamos. Vamos fazer mais uma, por favor. Mais um tema esborniano. Padaria. Tá pronto? Tá pronto? Vamos. Você sempre foi a luz da minha escuridão. A estrada por onde passava o meu caminhão. Forma e conteúdo que eu sempre imaginei. Rochechinhas roseadas como as de um rei. Namoramos um pouquinho e nos demos também. Na igreja diante do altar nos dissemos amém. E até hoje eu vivo com a maior alegria. Sinceramente ainda te acho uma simpatia. Juntos nós tivemos filhos. Juntos ganhamos dinheiro. Juntos conhecemos quase todo o estrangeiro. Juntos tivemos um lar. Juntos um videocassete. Juntos nós tivemos dois neureis e um chevette. Juntos. Juntos.